Eu já sei, sei que vai lhe dar Querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar Se foi sem avisar Nem deu valor ao que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui Nosso amor não vai ficar assim Se for chorar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Me perdoa toda vez Esquece tudo que me fez Por amor por te amar demais Pois quem ama fica assim E o amor está em mim Vem trazer de volta a minha paz Se for chorar Se for querer Se apaixonar E alguém magoar você Se for sonhar Se for sofrer Vai se lembrar Que eu amo você Se for sonhar Se for sonhar Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não move moinho O que me resta é só o gemido Minha vida, meus modos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Obtratado, trai os vitos Quebrei a lança, lancei no espaço Um grito desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus modos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa Baby 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 Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos teus olhos dá pra ver Seu adeus Suindo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar Hoje cai do meu olhar Baby 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 Eu grito o seu nome Saudade Responde Ela não está aqui Quando o sol Vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços seus Baby 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 Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É Baby 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 Eu grito o seu nome Saudade Responde Ela não está aqui Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual Um toque no meu corpo é feito um temporal É um vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz que juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrido pela espera de te ver voltar E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti E nada é mais difícil que viver sem ti Huracão da Seresta Indiscutivelmente Demais Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto idiota Desqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pega, rego, pega e volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que te esqueça Por mais que você faça não tem jeito Eu me sinto, eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pega, rego, pega e volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida A lua inteira agora é um ano negro O fim das vozes do meu rádio Sou quadro, círculo, lua escura O deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá, se vê voltar Não era mais o mesmo, mas está no seu lugar Sempre está lá, se vê voltar O tolo tem minha noite como a noite Vai tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul A trajetória está para o risco Uh, 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 uh As nuvem queimam o céu Marisa azul Uh, uh, uh Desculpa o estranho Eu voltei mais puro no céu A lua ao lado escuro é sempre igual Uh, uh, uh Nos passo a solidão É tão normal Uh, uh, uh Desculpa o estranho Eu voltei mais puro no céu Sempre está lá, se vê voltar Não era mais o mesmo, mas está no seu lugar Sempre está lá, se vê voltar O tolo tem minha noite como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul De onde eu vi é o mundo azul Lá, se vê voltar Não era mais o mesmo, mas está no seu lugar Sempre está Lá, se vê voltar O tolo tem minha noite como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul Música Abri minha visão do jeito que o amor Tocando os pés no chão alcança as estrelas Tenha o poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba barreiras Pra o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Mas não vai embora Música Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Tu quer voar Navegar em outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade A saudade vem Quando vem Quando vem Não tem volta Sempre quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais sua nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asas Se o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dar asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais sua nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dar asas Mas volta pra casa Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou careta, estou sozinho Sem o seu amor, sem os teus carinhos Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És o meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Nunca imaginei que um dia Se você é a minha vida Ou se terminar assim Nenhum adeus Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Me diga o que vou fazer Me diga o que vou fazer Sem você Se você é a minha vida Você é tudo pra mim És o meu viver Mesmo longe de você Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo em Campinas Na Vila Ianguera Já estou vindo a longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Brutada como faz Mostrar os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Ei, Itubiara Entrando em Goiás Quase que eu decordo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos reluzentos Que eu busco agora Se me chamar com desejos Se me chamar com desejos Pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Até que valeu a pena Tanta correria Eu quero estar Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovinha Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Furacão da Seresta Indiscutivelmente Demais Toda noite me fascina e alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo E ela me faz delirar Quando o amor me transforma em gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar Doce feitação Minha razão, meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você Doce feitação Quero fazer amor com ela Pura feitação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Amor que você aceita, me conquista Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo, ela me faz delirar Quando o amor me transforma em gigante, ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela, ela quem me faz voar Doce tentação, minha razão, meu bem querer É você quem diz, eu quero tudo com você Doce tentação, quero fazer amor com ela Pura tentação, é se fizermos na janela Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Curacão da Seresta Indiscutivelmente demais O que você tem, diz pra mim Posso ver em teus olhos Vem, diz pra mim o que foi Tô aqui Faço tudo pra ver Novamente sorrir Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldades Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Sou aqui pra te dar Tô cansado de te ver sofrer Por alguém que não soube te amar Vendo tudo isso acontecer É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor Sem maldades Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Sou aqui pra te dar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor demais É amor sem maldades Sentimento nasceu da mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Sou aqui pra te dar Furacão da seresta Indiscutivelmente demais Chega pra ver Minha caminina Isso é um furacão Entra no clima Vou balançar Toda a maçonteira Não fique de fora Não marque bobeira A alegria É matar a restada Esse é o swingão Que arrasta toda a moçada Deixa de lero lero E vem logo pra cá Se você não aprendeu Vem aprender Me dá sua mão Não tenha medo Se você vacilar Eu te dou um beijo Se por acaso você gostar Nos vamos fazer Racha-cha-cha, racha-cha-cha Me dê sua mão, não tenha medo Se você vacilar, eu te dou um beijo Se por acaso você gostar, nós vamos fazer o rachachachá Huracão da Seresta Eu quero convidar aqui, D'Aventura do Tom a mais Ideal do Latitude 10 Aqui é D'Aventura original, não se profunda não Chega galera, vem logo pra cá Vou fazer uma levada, vocês vão gostar O som é maneiro, é de enlouquecer Gatinhos e gatinhas, começa a mexer Mexer, mexer, vai mamãe, vai mamãe Mexer, mexer, oh meu Deus, oh meu Deus Mexer, 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 vou chamar D'Aventura do Latitude pra fazer aqui também Viu como é fácil, você aprendeu Da próxima vez vai fazer você e eu Agora se preparem, sabe por que Gatinhos e gatinhas, comece a mexer Mexer, 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 oh meu Deus, oh meu Deus Mexer, mexer, vai mamãe, vai mamãe Mexer, 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 mexer Rapaz, que é isso D'Aventura, rapaz Mexer, mexer, mexer Eu vou mexendo com seu coração Isso é amor, não é pura paixão Nessa levada eu quero você Eu vou mexer com você Mexer, mexer Vai mamãe, vai mamãe Mexer, mexer, oh meu Deus, oh meu Deus Mexer, mexer Ai que esgrama, ai que esgrama Mexer, mexer Agora é o seguinte D'Aventura vai fazer o solo E eu vou rebolar mais um negão Vamos rebolar D'Aventura Você Então vamos nessa Vai, 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 vai Eu vou mexendo com seu coração Isso é amor, não é pura paixão Nessa levada eu quero você Eu vou mexer com você Mexer, mexer Furacão da seresta Mexer, mexer O resto é conversa, meu irmão Mexer, mexer Arranca, arranca Mexer, mexer Obrigado D'Aventura Obrigado Del Foi um prazer imenso Furacão da seresta Ter vocês no nosso disco, valeu? O prazer foi todo nosso Não foi Del O prazer também foi nosso, negão É isso aí Furacão da seresta O sucesso da Bahia Ha, ha Música 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 Ei, não fica assim Sabe, a vida ainda é bela Esqueça Esqueça De tudo o que aconteceu Amanhã será Um novo dia Ei, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Música Música Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser Essa tristeza Música Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De esperança Música 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 Música